Voltamos com o drama das chuvas aqui no Brasil. O ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, Valdês Góes, está no Paraná visitando as áreas mais afetadas pelas chuvas que atingiram o estado nos últimos dias. E até agora, pelo menos 19 municípios registraram estragos com alagamentos e enxurradas. E a previsão é de mais chuvas fortes, pelo menos até o fim de semana. Isadora Aires tem detalhes. O ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, Valdês Góes, está no Paraná para visitar as áreas mais afetadas pelas chuvas na última semana. Ele participa de reuniões com líderes, prefeitos, empreendedores e representantes da Defesa Civil na cidade de União da Vitória, no sul do estado. Desde a última quinta-feira, 19 cidades do Paraná já registraram algum tipo de alagamento ou enchente em decorrência das chuvas. E nessa semana, a instabilidade deve continuar na região e em toda a região sul. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, até sexta-feira são esperados grandes volumes de chuva, com quedas de granizo, raios e também rajadas de vento. Na terça-feira, o secretário estadual de Educação do Paraná pediu o adiamento do Enem, que deve começar no próximo domingo, em 30 municípios do Paraná, por conta das fortes chuvas que vêm atingindo o estado. De Porto Alegre, Isadora Aires.